E aí, meus loucões e louconas desse... Peraí, dei uma salivada aqui no canto. Desse Brasil, tudo bem com vocês? Hum? Bom, gente, seguinte, tô aqui no quarto do Gael novamente. Ô, meu filho. Ó, já tamo em maio, seu quarto já tá aqui, cheirosinho, tudo cheiroso, tudo com perfuminho. Gael, só falta você conhecer o seu mundo. Inclusive, vocês podem deixar o like agora, se inscreverem no canal, ativarem o sininho, porque como eu falei no último vídeo com a Trupe 87, o VEDA não acabou, gente. O VEDA continua. Então, basicamente, deixa muito like aí, comenta muito, que eu tô adorando fazer vídeo todo dia pra vocês. E vocês comentando, compartilhando, se inscrevendo e dando muito like, eu vejo que vocês estão curtindo. Vamos dar mais uma borrifada de bom cheiro no quarto do Gael? Ah, cheirinho de bebê, gente. Mas, enfim, vou trazer pra vocês hoje o enxoval do Gael, as coisinhas dele, as roupinhas dele, que vocês quiseram ver com mais detalhe no tour. Eu mostrei muito rápido no tour e vocês pediram, ah, Cris, eu quero ver o sapatinho. Cris, mostra aquele conjuntinho. Cris, olha, então eu vou mostrar hoje. Chegou o grande dia do enxoval do Gael. Olha só. Bom, mas pra mostrar o enxoval tem que ter a mamãe, né, porque quando eu bagunço essas coisas aqui, a mamãe fica brava, então é melhor ter ela do lado pra não ficar brava depois que eu baguncei tudo no quartinho do Gael. Então, mamãezita... Oh! Não era eu que você estava esperando? Ai, 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 ai. Nossa, meu amor. Tá bem? Você me trouxe muito forte dessa vez. É que o teletransporte é uma loucura. Bom, meus loucões, meu amor, eu vou ter que te mandar a real. A gente vai bagunçar o quarto do Gael. Não vai, não. Vai. Não vai, não. Mas vai precisar mostrar as roupas. Mas ninguém vai bagunçar nada. Então, mas o papai não sabe não fazer bagunça. Então deixa que mamãe dá pro papai mostrar. Ó, gente, aí eu tô com medo, aí ela precisa ficar sentada. Entendeu? Porque se levanta o Gael cai. Ó, pera aí que tem muita opção pra abrir aqui de armário. Para o ímpar pra ver quem escolhe o armário que vai abrir. Par. Você vai abrir todos? Eu vou escolher esse armário daqui, porque esse armário tem os tênis dele. E tênis de bebê é uma coisa única. É uma coisa que você olha o tamanhinho, cabe dois tênis numa mão, aí você fala, gente, mas o pé não pode ser desse tamanho. Vamos ver. Esse aqui foi o primeiro. Esse aí, então, é que o papai gosta de tênis, aí o papai acabou criando já a coleção dele, né? O primeiro sapatinho do Gael a gente comprou na nossa viagem pra Orlando que a gente fez. Antes de falar que a gente tava grávidos. E a gente fez umas comprinhas lá, sem vocês saberem também, porque a gente não tinha revelado. E ele comprou no dia seguinte que eu falei que era um menino. Que a gente descobriu lá nos Estados Unidos. Eu tinha feito o exame escondido. Nossa, isso é verdade. Eu fiz o exame escondido. E aí, no dia que ficou pronto o resultado, eu contei pra ele. No dia seguinte, a primeira compra de menino. Primeira compra de menino. Agora eu vou te dar dois tênis aqui. Que eles são com detalhes em amarelo, porque como a gente viu, né? O quarto do Gael tem bastante amarelo. Ele tem bastante roupinha com amarelo. Amarelo quer dizer abundância, muitas coisas boas. Então, ó. Ô, meu, esses daqui eu não aguento. Esse daqui parece de basquete. Esse daqui eu não vou nem falar nada. Eu vou só te dar e aí fica sob sua direção. Porque esse daqui é coisa tua. Esse a gente não precisa nem falar quem comprou. O rei do Crocs que aqui está em frente a vocês. Christian Figueiroles. Eu vim de Crocs. Quem usa Crocs com meia e com esse pelinho cafona? Eu comprei branquinho e azul porque é pra ter todas as cores, né? Eles podiam patrocinar o Gael. Podia mandar o Crocs do Posto Malone. Tem que fazer a coleção pai e filho. Mas, meu amor, a gente sabe que também, né, não só de sapato fechado vive um pé. Afinal, estamos num país tropical. E ó, o que ele ganhou? Esse aqui foi da família da mamãe. A família é toda lá de Floripa? É, ele tem que poder usar quando for pra praia. O papai é mais São Paulo e é o Crocs. Ele tem o do sapo não lava o pé e do panda. E esses dois aqui são os mais style. É pra ele poder sair... É pra sair à noite, estiloso, entendeu? Vai sair à noite. Um bebê vai sair à noite. Vai sair à noite, lógico que vai. Com horário pra voltar. Já pararam pra pensar que um celular é maior que o tênis do Gael? Maior que o tênis do Gael. Ó lá. Vocês viram aí parte dos tapatinhos do Gael, mas tem muita roupinha também que eu quero compartilhar com vocês. Que são... Vamos começar com aquela ali, ó. Essas daqui eu preciso falar que foi o papai que escolheu, que é a famosa roupinha de velhinho. De velho, mas eu gosto de bebê que tem cara de velho, gente. Tem roupa de velho. Deixa eu ver, ó, ó, aí. Ai, caiu. Ó lá. Diz-se a imagem de um bebê bem velhinho aqui dentro. Com a cara de bravo. Mais velho do que esse daí, só esse daqui, ó. Agora esse é o master velho que eu escolhi. Aqui, ó. Essa calça. Ó lá. Quem quer? Com o apoiozinho de cotovelo aqui, ó. Agora a gente também tem roupas estilosas, né, papai? Tem as roupinhas estilosinhas também. Mostra esse daqui, ó. Esse daqui, pra mim, é um dos mais bonitinhos. É o mais estilosinho? É. Eu sei que vocês vão querer ver o Gael com esses looks aqui. É pra usar com a blusinha por baixo. Olha lá. Esse daqui. Esse é o casaco monstrinho, que eu chamo. É o casaco que é o momento que ele vai estar lá. Aqui é um ser humano. Aí na hora que ele quiser se camuflar, entendeu? Aí o quê? Ele sobe o gorrinho, sobe o gorrinho, meu amor. Aí ele vai começar a fazer os barulhos. Eu já imagino. É, papai, esse é um... E eu já tô imaginando essa cena. O dinossauro. O papai, e esse look aqui? Me explica o que é isso aqui. Não, esse look é estiloso. Esse aqui é o look restart 2010. Ele é aquela calça pelanza e a blusinha mais social pra ficar mocinho. Ah, entendeu? Olha que coisa maravilhosa. Essas calça jeans assim, ó. Será que cabe um corpinho aqui dentro? Ô, meu Deus, será que cabe um corpinho aqui dentro? Negócio de calças bem elásticas, porque essa fase tem fralda, né? Então você pensa que aqui é a bundinha dele, aí aumenta três vezes por causa da fralda. Fica assim. Aí rasga. Desse armário aqui tem as roupinhas mais estilosas, então é todas as roupinhas com diferentes cores, mas parecidas com essas. Agora a gente vai abrir o outro armário, que são as coisas mais doidas. Os bores, as roupinhas, né? De um nível só, que não é calça, camisa, é tudo a mesma. Esse é o melhor. Esse eu mostrei no tour do quarto. Você mostrou? Mostrei. Mas aqui vale a pena mostrar de novo. Ai, deu beijinho. Gente, olha esse aqui. Coloca ele no teu colo aí sentado. Aqui, ó. Esse aqui vai ficar comigo até acabar esse armário. Próximo. Já imagina aqui a carinha dele, ó. Esse daqui, ó. A gente comprou também na loja de fantasia, que a gente não aguentou. Essa é demais. Aí o nosso tartaruga. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu preciso fazer um test drive aqui. Nossa, se coube no Cris, cabe qualquer coisa. Nossa, mas se coube na minha, cabe. Tem elástico. Ó lá. Próximo. E aí, papai, a gente tem também a sua famosa sair da maternidade, né? Que, na verdade, não necessariamente precisa sair da maternidade. Mas, ó, mostra aí o estilo. Isso aqui eu acho demais, gente. O bebê todo homogêneo numa cor só assim, ó. Todo estampado. Eu acho incrível. Olha lá. Uma cor só, mas são duas cores. Não, mas num estilo só. Falei errado. Num estilo só. Aí também a gente tem uma coisa mais natalina, né? Quem que escolheu esses daqui? Esses daqui, eu não lembro. No caso, foi o papai mesmo que tá com amnésia já. Tá ficando velho. Nossa, o papai já tá pra paz. É que, gente, eu vou falar pra vocês. Nove meses, entendeu? Adquirindo coisas, a gente descansa. Papai, agora eu vou mostrar uma coisa pra você. Que você tem que mostrar quem que foi que deu. E o porquê que essa pessoa deu isso. Tá bom? Olha, o que que é? Quem que deu essa roupinha aqui? O Super Baby. Tá aqui, ó. Chama a pessoa. Essa é direto da produção. Vem cá. Olha lá. Eu dei o Super Baby porque eu tenho a fantasia do super-homem. E porque eu apareci bêbado com uma fantasia de Batman, não foi do super-homem. Quero tirar uma foto, ó. Daqui é pra uns nove meses. Ah, é pra nove meses? É, daqui é grande, ó. Aí eu vou tirar uma foto eu com a fantasia do super-homem e o Gaelzinho no meu colo do Super Baby. Faltou o quê? O mini herbário. Eu acho que deu pra perceber que se ele tá localizado onde a gente vai trocar a fralda do Gael, temos coisas estratégicas aqui depois da troca da fralda. Então, ó. Gaveta 1. Produtos de uso diário aqui, né? Então, aqui é o lencinho, a fralda, o lenço umidense da pomada. Eu quero saber se você sabe tudo que tem aqui. Lógico que eu sei. Aqui é o AB de bebê. Não, o menino, meu chapéu, ele não precisa de AB. Então, é pra que serve esse algodão aqui gigante? Isso aí é pra limpar. É pra tampar algum vazamento. É pra limpar a orelha se ele tiver a orelha do tamanho da tua, né? Mas é justamente pra não enfiar muito, é só a pontinha. Ah, é só a pontinha. A gente tem um cortador de unha, pra não ficar com as unhas de gavião. Isso aqui é um aparelho pra você colocar na orelha e ver se ele tá com cera. Termômetro de febre. Mas como é que usa? Isso é assim, ó. Você clica em start, aí você coloca aqui na traqueia. Você pode pegar aqui o movimento da febre, né? No caso tá tudo errado. Isso aqui é sem contato com a pele. Você só chega perto assim do bebê, porque o bebê é meio difícil de deixar embaixo do braço, né? Ó, é ligeiro. Dá pra ver a temperatura da mamadeira, se tá na temperatura boa da banheira. Eu quero testar essa tecnologia que eu não conhecia. Aqui são as roupinhas que ele vai usar mais no começo, né? Trocamos a fralda do Gael. Aí, basicamente, a gente pega o quê? A calça limpinha, que tá aqui, ó. Calças de zero a três meses, pequena. Então, de zero a três meses, ele vai usar estas carçolas aqui, ó. De cores diferentes, de tipos diferentes, de cheiros. Que, no caso, agora eu quero ver se você dobra exatamente como tava dobrado. O objetivo é ficar desse jeito. Então, o que a gente faz? Não, não. Faz direito, faz direito. A gente engana a mamãe. Olha lá, vai ficar igualzinho. Não vai nada. Lógico que vai. Olha lá. Aqui foi uma roupinha que minha irmã deixou. Da Ayla, né? Minha sobrinha que nasceu, inclusive. Fez vários vídeos aqui em São Paulo com ela. Ela nasceu aqui e já voltou pra Paraty, que é onde eles moram. E aí, ela deixou a roupinha de recém-nascida aqui dela. Pro Gael, que é, enfim, unissex. É, eu só o pezinho. Eu o pezinho de coelho. Ó, é. Palmas pra esse enxoval que tá do... A gente faz um mostrando o enxoval do Gael de mês em mês. Vão ser doze por ano, todo ano. Até ele completar dezoito anos. Gael, você nos aguarde. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E a gente se vê amanhã pra mais um vídeo, porque agora não é mais VEDA, meu amor. Agora é vídeo novo. Todo santo dia, pra sempre. Até vocês cansarem da minha cara. É nóis. Beijo. Tamo junto, até amanhã. Falou, tchau e fui. Uou. Tchau. 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 Tchau.